Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E essa é minha segunda gameplay de BNG Drive Galera, o negócio vai ser brutal hoje Iremos testar os caminhões pesados Só máquina, monstra e brutal Então já deixa seu like, marca esse vídeo como favorito e compartilha ele com seus amigos Se você não é inscrito no canal e gosta aí desse jogo Se inscreva, mas não esqueça de ativar as notificações do canal Pra você receber aí no seu celular todos os vídeos que eu postar Fechou? Dá uma olhada aqui galera Temos caminhão aqui com um eixo só aqui atrás Com dois eixos, tá vendo? Na parte de trás aqui Com cabine estendida Com a parte aqui, dá pra dormir aqui Que loucura Olha que top Esse caminhão aqui é bitoneira que se chama? Acho que é isso galera Acho que é isso E esse aqui, um caminhão cargo box Sei lá, eu esqueci o nome Dessa paradinha aqui O baú Só que é baú refrigerado Pode ver que ele é branco aqui na lateral Pra levar carne Entre outras coisas aí que precisa ser refrigerado Beleza? Então galera Hoje o bagulho vai ser cabuloso E vamos começar com qual carro aqui? Vamos Com esse aqui Vamos testar com esse Esse primeiro Vamos spawnar ele Eu estou aqui no mapa galera Que é uma rodovia aqui E mano No meio aqui da costa aqui Dos Estados Unidos Tá vendo? Uma floresta praticamente Com muitas árvores Então O negócio Vai Dar merda Vamos testar aqui Se os caminhões Como o caminhão se comporta Após sofrer Um acidente Mortal Cara Um acidente Que mata Velho Então vamos dar uma olhada aqui Rapidinho no caminhão Olha aí Pra não perder tempo Senão a gameplay vai ficar Uns 50 minutos Cara Olha aí o caminhão Vamos olhar aqui por dentro O interior do caminhão É sempre cabuloso Mano Eu tenho um Um parente Que ele tem vários caminhões Mano Qualquer dia eu vou fazer Uma Vou fazer um Vlog Né mano Um daily vlog Aí Né E De carona no caminhão Do mano E o bagulho tá pulando aqui Não sei porquê galera Mas vamos lá Colocar Uma câmera melhor aqui Que a gente tem mais controle E vamos acelerar tudo Será que o negócio tá no automático Será que vai trocar de março sozinho É Tá trocando de março sozinho Vamos que vamos Família Olha aí Pegar bastante velocidade Caminhão Já fui pulsar Nossa E já pegou fogo Cara Que loucura mano Nossa Caraca Isso que eu nem peguei velocidade O caminhão já Mano Caminhão bateu Mano Já pega fogo Moleque Pula fora Vamos de novo aqui galera Não deu nem Pro gostinho O caminhão Vamos pegar muita velocidade E bater ele lá No final da curva Cara Pera aí Deixa eu colocar uma câmera Mais Talentosa Essa aqui Vamos acelerar Monstro Tá tremendo tudo Aqui o caminhão E eu estou jogando No teclado Galera Eu sou iniciante Ainda nesse jogo Se você tem alguma dica Pra mim aí Deixa nos comentários Coloca aí O que você quer ver No próximo vídeo É Eu tô com uma dificuldade Pra instalar os mods Os mods assim De carros Tipo Diferentes Né mano Eu não tô conseguindo instalar Mas depois Tudo a gente aprende Né velho Vamos acelerar aqui Mano No final da curva Lá a gente vai Arregaçar o carro Galera Olha aí o carro Ai meu Deus Nossa Essas câmeras aqui Vai me deixar doido Cara Aí galera Uma subidinha aqui Vamos atravessar Nossa Eu já Mano A câmera lenta Já foi daqui Monstro Olha isso O que que nos espera aqui Vai bater na árvore Vai Nossa Tem uma árvore ali Mano Ai carai Nossa Mano Que arregaço Esse aqui ó O passageiro Mano Ia morrer Não sei se o motorista Será que o motorista Ia morrer Cara A parte do motorista ali Ficou de boa Né mano Caraca bicho Arregaçou mesmo A caranga Galera O caminhão apareceu Aqui no meio do mato Véi Vamos pegar a estrada aqui Vamos acelerar aqui Esse aqui tem dois eixos Ali atrás E a cabine dele É estendida Vamos acelerar tudo Monstro Mostrar ele aqui Pra vocês ó Peraí Vamos brecar ele Mostrar por dentro Que eu fiquei Curioso Cara Peraí Olha aí Nossa mano É separado Essa parte aqui Galera Aquela parte ali Deve ser pra levar Equipamentos aí Do caminhão Ferramentas Essa coisa aí Toda né Olha que show Eu gosto pra caramba De caminhão Que loucura Vamos acelerar então Vamos acelerar tudo Vamos 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 acelerar tudo E o negócio Vai ser louco Olha que paisagem bonita Você na estrada Você que é um caminhoneiro Você não pode Dormir cara Você não pode dormir Porque Mano Piscou É roça Piscou É roça Olha a curvona Aqui mano O caminhão saindo ali De traseira Pifou É roça E o caminhão Tá querendo Nossa Já tá 74 75 milhas E vai bater De frente Com o carro Que loucura Vira aí a câmera Moço Nossa mano Não dá pro carro Não Não dá pro carro Cara Olha ali A caminhonete ali Nossa Não aconteceu nada Com o caminhão Já com a caminhonete E tá Ainda vai acontecer Mais coisas ainda Vai prensar Ela na Nossa Mano Batida Entre caminhão E carro Não Dá certo Moço Galera Encontrei aqui Um local Pra gente Jogar nosso caminhão Morra abaixo Então vamos lá mano Ó Onde é moleque Onde é Vai Câmera lenta Vamos Trocar aqui a câmera Nossa mano Isso que eu não peguei Muita velocidade Mas já arregaçou Aqui a frente Do caminhão Aqui ó Ó Ó Ó lá A roda Aqui Esquerda Já foi O caminhão Ficou parado Aqui O que que vai acontecer Com ele Eita Moleque Ele vai cair Ele vai cair Tio Ele vai cair Nossa Vai cair Mano Que isso Vai cair no rio Aqui mano Ó Esse aqui Dá no mar Olha só Moleque Nossa Vamos ver assim De frente Caraca bicho A câmera não muda Pra baixo Nossa Olha o arregaço Do fundo Que loucura Já era Já era Se não morrer Na batida Morre Afogado Galera Vamos testar Agora O caminhão Pesado Aqui ó De carga Refrigerada Beleza Então Vamos spawnar Ele aqui Aê Olha a cor dele Cara Que cor feia Deixa eu tirar Aqui o Caminada lenta Aí Agora É o seguinte Vamos dar uma visor Aqui no caminhão Olha que caminhão Louco Caminhão louco Deixa eu apertar Isso aqui Ó Apertei aqui Abriu ali Véi Apertei aqui Abriu o outro lado Também Vamos ver Aí ó Como Vai ser aí Uma batida Espetacular Batida de cinema Não tô enxergando Nada Pra ajudar Né Pra ajudar Não tô enxergando Nada O caminhão Tá sambando E vamos Vamos tentar Passar aqui Galera E bater Aqui no final Meu Deus Meu Deus Não Não Nossa senhora Cachorreira Meu Deus Mano Nunca mais Vou passar Perto de um caminhão Desse Porque Véi Olha Desmonta Todo o cachorro Que isso Velho Aqui não sobrou Nada Velho Olha ali o painel Mano Colocar outra câmera Aqui O painel Entrou Entrou Que loucura Nossa Passar longe Desse caminhão Aqui Galera Esse caminhão Baú Aqui Pelo amor de Deus A regaça foi muito grande Sobrou nada Galera Agora é o seguinte Vai ser um acidente Entre dois caminhões Pesados Na estrada Beleza Tem um vermelhinho Lá no fundo E eu estou com esse azul Aqui Vamos ver o que vai acontecer Eu vou dar aquela Cochilada Certo No volante E vou dar no meio Do vermelhinho Mano O negócio vai ser Muito Trágico Vamos ver o que vai acontecer Com os Caminhões Vamos se preparar aqui Se preparar Colocar uma visão Boa aqui Pra gente E vamos que vamos Galera Quando se aproximar Vou dar Aquela câmera Lenta Na parada Olha lá Pegou bastante Visu De frente Caraca Monstro Tá chegando Tá chegando Tá chegando Cachorro O que vai acontecer Aqui Moleque Olha isso Nossa Velho Que loucura Mano Acidente É entre dois Caminhões Monstrão Caraca Caraca Se tivesse Um pouco Mais rápido Eu não sei Não Em velho Negócio Ia ser Muito Trágico Beleza Aqui foi um acidente Ali ó Peguei Mais ou menos Cinquenta Cinquenta milhas Por hora Beleza O outro caminhão Estava parado Acho que se tivesse Movimento Também Ia dobrar Aí né Mano O Peso do carro Aí a batida Ia ser monstra Mesmo Olha aí galera Chegamos aqui Na cidade Olha que legal Esse jogo Vamos jogar O carro Morra baixo Nossa Câmera lenta Meu Deus Por essa Eu não esperava Vem velho O caminhão Refrigerado Aí Olha aí Mano Caraca Mano Nossa Senhora Vem Morreu Mano Vai segurando Sobrou nada Caraca Acabou Com o baú Meu Deus Agora é com esse Monstrão aqui Hein galera Vamos acelerar Tudo Pegar bastante Velocidade E acertar Aí uma árvore Em cheio Tomar cuidado Aqui ó Ó O caminhão Pra ele não sair Agora pra pegar Bastante velo Aqui ó Tem uma descidinha Aqui Vai Desce moleque Desce Olha a velocidade Vamos colocar Em câmera lenta Aqui galera Meu Deus Tá chegando A árvore Ai meu Deus Que loucura Que isso Não Vai arrancar a árvore Nossa A lateral Aqui do caminhão Levou a lateral Do caminhão Inteira Cachorro Olha aí Só Loucura Nesse jogo Meu Deus Aê Aí ó Continua Parou Parou Agora sim Família Já tô pegando Velocidade Vamos numa câmera Diferente Aqui ó Tô aqui Suavão E peguei no sono Cara Peguei no sono Tem uma curvinha Pra cá Mas eu passei Direto Vamos ver O que vai Acontecer Cachorro Que loucura Dormir Ó Cochilei A caminhonete Ali Nossa Pegou de frente A caminhonete Dá uma olhada Ali nela Que loucura Mano Pelo jeito Ali ó O pessoal Da caminhonete Ia sobreviver Vem Eu acho Que ia sobreviver Ó O caminhão Não aconteceu Muita coisa Aqui não Vamos aí ó Só Nossa Ia sobreviver Nada Cara Caiu no No Barranco Bicho Caiu no Barranco Velho Que loucura O caminhão Continua indo Aqui mano Nossa Velho Ih Moeu Ó Acho que eu ia Sobreviver aqui Se eu tivesse Nesse caminhão Nossa Só que Olha isso aqui Cara O caminhão Entortou Velho Essa parte Aqui é muito Pesada Mano Onde fica o Concreto Aqui ó Isso aqui Arregaça O caminhão Envergou Que loucura Galera Eu vou ficando Com esse vídeo Por aqui Beleza Acidentes Mortais Com caminhões Na estrada Espero que você tenha gostado Desse vídeo Compartilha ele com seu amigo Gosta desse jogo Se inscreve no canal Mas não esqueça De Ativar as notificações Pra você receber Os meus vídeos No seu celular Deixe o seu comentário O que você quer ver No próximo vídeo Dá ideias Pra mim Certo Porque eu sou novo Nesse jogo Tô meio perdido ainda Mais uma hora Eu vou me encontrar Fechou monstrão Valeu Por visualizar O vídeo Espero que tenha gostado Fortalece Tamo junto sempre Um forte abraço E mano Vai depender de vocês Pra me postar mais vídeos Desse aqui Então Fui galera Abraço É nóis É nóis Tchau Tchau Tchau